Será que é um posto daqui? Tá achando que é um roxo Vamos fazer mais testes Vamos fazer um testes Vamos fazer um testes Vamos fazer um testes Testes Vamos fazer um testes O fio Tem mais coisa pra gente fazer Tem sim Mas não são essas Tem desaparecido muita coisa O negócio vem precisando de um Ah Quem morreu? Oh Não Por que estão morrendo? Ah Toma Estorranha Eu matei geral Matei Três pessoas Matei Matei pra ver se tem mais pessoas Como aqui ninguém me viu Se você me viu ferrou Senão eles vão reportar o corpo Deve clipe Deve clipe do corpo Porque senão as pessoas vão me ver Eu matei um dos outros Agora eu vou olhar pra trás Pá Oi gente Tudo bem? Ô moleque Você não tá por aí Nem Tão votando a poeira Eu vi que a gente viu você matando os corpos Eu que vou reportar com o primeiro Eu que vou reportar com o primeiro Não vou reportar amigos Eu que vou reportar esse botão Pum Gente que isso também é esse cara aqui Eu tô botando nesse cara que tá atrás dele Eu não sei gostar Eu bato nele esse daqui É eu que bato Ué Seu Eu bato nele Eita pêgua O que tá acontecendo? Shhh Eles morreram Vocês se enganaram? Eles morreram pra caraca Toma Eu que sou impostor Eu que sou impostor Agora segue lá no meu filme dos impostores Então se você gostar desse vídeo eu vou trazer um filme que dá 20 likes se eu posso trazer um filme pra vocês impostor Mais depoentes E aí você não vê o que vai ser o seu sou O Modo de PS Pê Se bater vim Será que eu posso trazer um filme de tudo? Completo! E vocês vão trazer Tchau!